Então vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que é o planeta artificial. Bom, lembrando que você que está assistindo o nosso canal aí pelo YouTube, nós temos aí sempre as nossas lives ao vivo no Twitch, tem um link na descrição do vídeo. Essa live está sendo gravada aí um dia ou alguns dias anterior. E você também não precisa ficar procurando lá nas playlists, aqui em cima tem o seu marcador aí, de links das lives recomendadas vinculadas a esse assunto. Então você pode ir ali no marcador, em cima, já pular para uma próxima live e ver um próximo assunto, se você realmente se interessa pelo Star Citizen e desenvolvimento dele. Lembrando também que a gente é uma organização dentro do Star Citizen, Nós temos aí, nós somos um clã no Star Citizen, então você que quer participar, é só ir lá no nosso, no nosso, no nosso Twitch e digitar a exclamação TM, tá? Você vai ter aí nosso link de acesso à nossa org, você pode dar join lá e vir jogar com a gente pelo nosso Discord, tá? A gente joga todos os dias aí, de domingo a domingo, muito raro a gente não jogar, só realmente quando o desenvolvimento está num momento crítico, né? Que, às vezes, a gente chega numa situação no desenvolvimento que realmente a patch está bem difícil de jogar e tem que aguardar os devs dar uma melhorada nela, inclusive ontem a gente jogou, está muito boa. E hoje, acabou de acontecer uma patch, mais uma atualização de fix, né? Ontem teve, acho que, três atualizações de fix, hoje já teve mais uma, não sei se teve uma outra anterior, né? E também nós temos aí, para o pessoal que está no Twitch agora, nós temos o nosso link do YouTube, tá? E tem o nosso, o nosso comando aí também, tá? Do Face, onde você pode aí estar também vendo todas as nossas lives lá na sequência, tá? De lançamento aí, sempre quando eu vou fazer live, eu coloco sempre, sempre aí no WhatsApp, né? No WhatsApp também, no nosso grupo, inclusive quem for da TMA, entra no WhatsApp do grupo aí, para ficar recebendo aí qualquer notícia de emergência. E também, nós temos aí, o pessoal que vem aí e sempre chega aí no canal, não entende que aqueles bonequinhos andando ali, é os nossos avatares, tá? Então, aqui, aqui não tem sorteio, tá? Muito difícil, não vou falar que não tem, às vezes tem, tá? É muito difícil ter sorteio aqui, mas a ideia aqui no canal é o seguinte, você está acompanhando o canal, você está sempre aí ajudando o canal de alguma forma, né? Está aí sempre jogando com a gente, então você vai fazendo pontos, né? Então você põe um sub, você faz ponto, você põe, você põe bits, você faz ponto, você participa dos boss aí, dos chefes que vêm, você faz ponto, você duela com outro player, você pega ponto dele, né? E esses pontos você vai somando, né? E você pode ir lá na loja de pontos, né? E trocar esses itens, esses pontos que você tem, por itens da loja. Às vezes tem uma nave do Star Citizen lá no site, né? Não estou falando nave dentro do jogo, não, comprada por crédito, não. Estou falando de item que vai cair dentro do seu inventário lá, do hangar da tua conta no site do Star Citizen, tá? Armaduras, armas, algum outro tipo de item, skin, naves, até pacote inicial a gente fez aqui. Tem uma vez que a gente colocou cinco pacote inicial do Star Citizen na loja, né? Um milhão de pontos cada um, então você vai formando. Vai formando, vai. Tem gente aí que tem dois milhões de pontos aí e nem lembra. Eu vejo lá, opa, ó, estou colocando item na loja lá, amigo. Você tem dois milhões de pontos, pega lá, tu merece. Pô, o cara merece, está aqui sempre com a gente, né? Assistindo a gente, dando um bom apoio. Tem gente que está aí três anos com a gente, já assistindo a gente todos os dias, bem dizer, né? Tem o pessoal da TM e tal. Porque o objetivo principal aqui não é só transmitir e encher o canal de gente assistindo, né? Esse é um objetivo, por quê? Imagina se eu tivesse aqui cinco mil, dez mil pessoas assistindo a gente, O que o desenvolvedor do Star Citizen ia fazer? Ele ia ficar de quatro aqui pra gente. Automaticamente, de quatro. Ele ia, literalmente, vir aqui e oferecer pacote de jogo todo mês pra gente. Ia vir aqui babar na comunidade do Brasil. Mas isso não acontece, né? Infelizmente, a comunidade brasileira não foca no Star Citizen. Eles focam em outros jogos, né? Pra comunidade brasileira focar no Star Citizen, o Star Citizen teria que ser transmitido por celular, né? Teria que ser um jogo pra celular e que rodasse até no Motorola daqueles de mais simplesão, né? Aí sim, aí ele não seria nicho, né? Tá? Bom, mas infelizmente isso não acontece e fazer o quê, né? Bom, a gente espera um dia e vai dar certo. Um dia a tecnologia vai subir tão elevada, vai ser tão elevada, né? Que o Star Citizen vai rodar até em celular. Isso aí eu tenho certeza, tô tranquilo, né? Mas até lá a gente tem que parar pra pensar assim que você olha assim, muitas vezes você quer rodar um emulador no teu PC, né? Eu antigamente eu queria rodar um emulador de videogame moderno no meu PC. Não rodava, o PC não conseguia rodar. Na época eu lembro que eu queria rodar o Ultra 64 no PC. E não conseguia rodar, ficava pesado, ficava, o gráfico era pesado até pro PC rodar, né? Hoje você vai rodar um, você roda até no celular, um emulador de Ultra 64. Né? O Ultra 64 no videogame assim que a gente, nossa, que videogame cabuloso, né, meu? Pô, 3D e tal. É, mas hoje até um celular roda ele, então é por isso, tá, gente? É uma questão de tempo. Bom, lembrando de novo, tá? Você que comprou o Star Citizen até o dia 18, a meio-dia, você, e você não recebeu ainda a sua navezinha lá no, no, na sua, no seu hangar, a sua motinha, a sua Dragonfly, tá? É, ó, tá tendo muito problema com, 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 tá tendo muito problema com o, 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 o código de referência, tá? E, então, você faz um ticket de reclamação, né, vai lá no suporte do site, coloca, loga lá com o seu usuário e senha, faz uma reclamação que você colocou o código de referência, coloca o código de referência lá pra eles, e, e você comprou a conta, mas não apareceu ainda o, a, 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 a navinha, a, o veículo, né, a Dragonfly, não apareceu a Dragonfly ainda pra você, e também você, é, é, não, você tá acessando a conta, mas não, não apareceu nada, tá? Você pode, você comprou até dia 18 ou a meio dia, você tem direito a reclamar, depois disso já perdeu a promoção, tá? Bom, até dia 15 era gratuito, até dia 18 era o dia, era, dava pra você comprar o, a conta recebendo a moto, tá? Q-Wave Q-Wave, Bobo Puta fumada É, vamos ver, né Eu, se alguém comprou com o meu código de referência, não caiu nenhum código de referência pra mim, né Não caiu nenhum código de referência pra mim, não apareceu aqui que alguém comprou a conta com o meu código, entendeu? Então pode ser que até a pessoa tenha colocado o código e não acusou, entendeu? Então esse é o problema O Bubu nunca usou meu código de referência É, traíra Ele tá até no outra.org já, velho Ele tá até em outra.org já Se a hora que você entrar no Discord, você vai ver Bom, gente, beleza Então vamos lá no nosso assunto de hoje, tá? Vamos falar sobre Como nós poderíamos fazer um planeta, né Um planeta artificial Pensem aí, como que o ser humano conseguiria Fazer um planeta artificial É tenso, né É um negócio assim que você for começar a pensar Imagina o tanto de material que a gente iria gastar O tanto de recursos que a gente iria gastar pra fazer um planeta Né, artificial Mas só que aí, né Teríamos outros obstáculos Não é só o recurso, né Pô, se você for pensar bem Né, deixa eu pegar aqui o nosso material Se você for pensar bem, né O que que tem num planeta Pra que ele possa funcionar Então, exemplo Você vai criar um robô Você vai criar um robô Pra imitar o ser humano É um ser humano artificial, certo? E ele vai ter olhos Ele vai ter boca Ele vai ter cabeça Ele vai ter braços Ele vai ter tronco Pernas, né Ele pode até ter Sexo Masculino e feminino, né Porque ele vai literalmente imitar o humano, né E agora pra você E pra você imitar um planeta O que que você precisaria? Aí o negócio fica mais complexo, né Bom, pra isso Pra isso A gente teria que A gente teria que pensar Primeiramente, né Na agressividade, né Começando do início O que que um planeta É Eu sempre falo que a gente tem que Primeiro começar, né Tipo pensando Na segurança, né Tudo que a gente vai fazer Tudo que eu vou fazer Hoje, né Com a experiência que eu adquiri Primeiro eu penso na segurança Pra depois pensar no benefício Primeiro nos riscos, né Bom O primeiro risco que a gente tem Ao criar um planeta É O universo, né Então O próprio universo Já é o próprio risco Onde ele vai habitar, né Então A temperatura A radiação do universo, né Da própria galáxia Que a gente está, né Os ventos Solares E as gravidades Esmagadoras Que existem Da 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 Nossa própria galáxia Já é Destrutiva Para um planeta Então Esse planeta Ele tem que ter Alguma Ele tem que ter Alguma Algum benefício De algum Algum efeito, né Pra poder cuidar Desse planeta É Com isso, né É É só então Nós escolhermos Uma estrela Uma estrela ideal Que tivesse Essa força Pra fazer Esse campo De proteção Em volta Né Que é um campo Magnético Dessa estrela Que protege Contra Essa agressividade Do universo Então a gente Já sabe, né Como a gente Sempre aborda Aqui a ciência No canal A gente sabe Que o nosso Sol A nossa estrela Protege O nosso sistema Estelar Contra Toda a radiação Cósmica, né Que poderia estar Derretendo nós Aqui nesse momento E então Esse campo Gravitacional Gigantesco Da estrela Faz com que a gente Tenha esse Essa bolha De proteção Né Que desvia Todos esses Todos não Uma porcentagem Muito alta Né Dessa Dessa Agressividade Da galáxia Pra nós Não atingir O nosso planeta Né Bom Depois disso Nós temos Um outro problema Né Então Como a gente Falou da estrela Né A nossa estrela Também é um Grande problema Já que ela é Tão poderosa Ela sim Tem muito poder Pra destruir Um planeta Né Então Escolher uma estrela Jovem Né Se você vai Construir um planeta Você pode escolher Qualquer estrela Né Então Nós teríamos Essa Não Vamos ficar Atolados Aqui Num sistema Que essa estrela Vai explodir Por exemplo Uma anã branca Sei lá Uma estrela Que é fria Ela não tem A temperatura Ideal Né Então Vamos escolher Um sistema Que não Ter uma estrela Tão agressiva Né Que nós vamos Conhecer No próximo Sistema Que é Pyro Vai ter Uma estrela Desse jeito Que é Agressiva A estrela De Pyro Vai ser Desse jeito Agressiva Então A gente Vai começar A ver A mecânica Física Da estrela Entrando no Star Citizen Né E Com isso Né A A força Da estrela Também É preocupante Na questão De quando Você for Fazer Um planeta Artificial Né Bom Depois disso Nós temos Outro problema Que é A distância Ideal Para a estrela Né A órbita Para a estrela E Isso Vai influenciar Muito Né No No cotidiano No dia a dia Né Não dizer assim Na continuidade Da Desse planeta Artificial Então A distância Com a estrela Tem então A nossa zona De conforto Né E a zona De conforto É a temperatura Ideal E a radiação Ideal Para que esse Planeta Consiga É Manter A vida Nos padrões Que o humano Consiga Viver Né A outra Preocupação São os vizinhos Né Os vizinhos Da estrela Os vizinhos Da estrela Também Vão influenciar Desculpa Os vizinhos Do planeta Também Vão influenciar No cotidiano No dia a dia Né Nas atividades Desse planeta Artificial Criar Um planeta Artificial Em um ambiente Cheio de planetas Naturais É Muito arriscado Né No nosso Sistema Estelar Não é uma boa Ideia Fazer um planeta Artificial Porque a Gravidade Deles E a influência Deles Podem Fazer com que O projeto Desande Né Bom A outro Problema É Os satélites Né Enquanto Nós estamos Criando Um planeta Artificial Só um Momentinho Que eu tenho Que salvar Dois Arquivos Aqui Enquanto Nós estamos Construindo Um planeta Artificial Isso Vai gerar Muitos Problemas De Muitos Problemas De Logística Né E também De acúmulo De lixo Com isso Nós vamos Gerar Uma 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 Consequência Né Qual Que é A consequência A consequência Mas como assim Por que Que abriu Desse jeito Peraí Só um Momento A não Abri Errado Peraí Por que Uma Deu Esse agora abre gente, pera aí Aí abriu Bom, então eu tive que salvar o arquivo Então esse lixo, esses detritos que vão sendo gerados Enquanto você está produzindo um planeta Peças vão soltar, naves vão ser atacadas e destruídas Tudo que você imaginar vai gerando detritos em volta do planeta E vai criar então um cinturão de lixo em volta do planeta Que é, bem dizer, impossível de se controlar Vai acontecer, não vai ter jeito Então, depois disso Depois de muito e muito tempo isso sendo construído Vai gerar aí um Porque a gravidade vai fazer o resto E aí isso vai gerar uma consequência Vai gerar então um corpo Satélite Que é um planeta Desculpa, que é um satélite artificial E que pode de repente virar um satélite natural de lixo Então nós temos em órbita do nosso planeta Terra Nós temos a Lua, que é um satélite natural E nós temos satélites Nós temos corpos metálicos Que são satélites artificiais A Lua é um satélite também Então, com esse lixo todo Pode acontecer então de surgir Satélites naturais de lixo Que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando Até o momento que vira uma Lua Em órbita do planeta artificial que a gente está criando Bom, isso tudo é fora toda a física que existe Que pode atrapalhar a nossa criação E a outra é a forma Como que a gente poderia criar a gravidade A rotação O tempo da rotação Então a forma do planeta seria muito importante também Como que a gente conseguiria criar um planeta Que também tivéssemos controle sobre ele Porque o problema é que nós Vamos ter que controlar um objeto extremamente gigantesco E isso vai gerar muito custo Já que o custo de produção dele é alto E como que a gente iria produzir esse planeta De uma forma fácil Ou a gente iria tentar De uma forma natural construir ele Construir ele De uma forma como se ele realmente fosse um planeta esférico Se ele for Se você estiver andando na superfície dele E ele for plano No seu ponto de vista ele continua sendo um planeta E se ele for esférico E você estiver na superfície dele Ele continua sendo um planeta Agora você pensa na engenharia Como que seria a engenharia Como que seria a ciência Para você criar a temperatura No núcleo do planeta Para você criar a gravidade necessária E você criar a física De rotação Que o planeta se torne um planeta funcional Então olha só Olha só a complexidade do negócio Como que a gente faria um planeta artificial Funcionar como um planeta natural Tendo temperatura interna Gravidade Massa E também outras consequências Que é a dilatação Então vocês percebem que a dilatação É muito importante Placas De dilatação Mas aqui é tudo em escala gigantesca Bom então A forma cilíndrica Seria muito complexa E se O planeta fosse só Um Uma Uma coroa em volta De uma estrela A gente aproveitar a estrela E se fosse só uma coroa Em volta de uma estrela Né Com outra coroa Em volta Dessa coroa Criando Um certo controle Sobre a energia da estrela Né Então Tem Várias formas De a gente Poder usar energia E não fazer um planeta redondo Né Fazer um planeta Que é a órbita inteira Né Ele é a massa A massa dele é a órbita inteira E ele Gira Criando a força De 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 Evacuação Né De Arremesso da massa Para ele poder se manter longe da estrela E ele ao mesmo tempo Pega a energia da estrela Para usar Em todos os Em todo O O Em toda a órbita Né Uma outra forma Né É Criar aí Um planeta Realmente É Baseado em massa Mesmo Né Criando uma Gravidade Aí Mais 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 É Na questão De É Composto De massa Mesmo Isso É muito Mais difícil De se fazer Porque você não tem controle Sobre a natureza A natureza Vai gerar coisas Que você não pode controlar Já diferente De uma máquina Que você projeta Cria E Põe para rodar E ela vai fazer O que você planejou Se der tudo certo Bom Então Se você for Ver bem Não dá para fazer Um planeta completo Você teria que fazer Um planeta Né Em partes Em pedaços Né E esses pedaços Você iria Enfrentar Começar Conforme ele for Crescendo Você iria Enfrentar As forças Do As forças Naturais As forças Do universo Da física Né E conforme Ele fosse Crescendo Comente aqui Rapidinho Aí Você iria Enfrentar Aí O frio A radiação Né E teria que Encaixar Essas peças Né Que a gente Conhece muito Bem Num planeta Que tenha O tamanho Da terra E que tenha A distância Que a terra Tem do Do nosso sol As placas Tectônicas Né Então Essas placas Elas 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 Fazem com que Quando um planeta Gigante gasoso Gire Ou um outro Planeta Chegue perto Da terra A terra Se desloque Ela vira Ela vira Um oval Ela se mexe Né Conforme a gravidade Da lua Da estrela E de outro Planeta Chegando perto Essas placas Criam Uma Elasticidade No planeta Né E mantém O planeta Aí É É Resistente Né A essas forças Gravitacionais Gigantescas Que a gente Não percebe Né E o pior De tudo Né Que é o mais Complexo De você Fazer um Planeta É Enfrentar A violência Da estrela Né Peraí Novamente Enfrentar a violência Da sua estrela Da estrela Que você tem No sistema É a pior parte É a pior parte Enfrentar O vento solar Enfrentar A gravidade Da estrela Enfrentar As explosões Solares Enfrentar E enfrentar Também Aí A radiação Né A radiação De vários De vários Espectros Diferentes Com isso Nós temos Então O campo Eletromagnético Nosso planeta Teria que ter Um campo Eletromagnético Para sustentar A vida Porque senão As células Dos corpos Dos bichos E dos vegetais E também As estruturas Minerais Não conseguiriam Se construir Já que A radiação Iria fazer Uma mutação Na vida Em tudo Então Olha o tanto De coisa Que o nosso planeta Tem Olha o tanto De forças Que o nosso planeta Tem Para manter A gente Integrou Aqui Conversando Então Esse campo Eletromagnético Ele faz Com que Toda essa Radiação Da estrela Que estaria Destruindo Um planeta Que nem Marte Por exemplo Marte Sofre Isso aqui Olha o que Marte Sofre Com a radiação Do sol Ele sofre Isso Ele frita E nosso Planeta Não Nosso planeta Não chega Nem um pouco A radiação Perto do que Chega a Marte Um astronauta Em Marte Ele frita Aqui na superfície 400 graus Se ele Ficar aqui Nesse lado Do sol Se ele ficar No intermédio Aqui Ele vai ter Temperatura Amena Mas se ele Ficar no lado Do sol Ele vai enfrentar Uma radiação Terrível E também Outros planetas Apesar que Marte Está mais longe Do sol Outros planetas Estão mais perto Do sol Sofre todo Esse ataque E a terra Não Bom O outro Problema Que nós teríamos Em criar um planeta Artificial É a violência Do espaço Quando um asteroide Ou um corpo celeste Estiver chegando Perto do nosso planeta E colidir Com o nosso planeta Um planeta Ele tem massa Para aguentar Uma colisão E um planeta Artificial Ele teria Infraestrutura Para aguentar Uma colisão Do asteroide O asteroide Entrar dentro De um lado Dentro dele De um lado E sair do outro E arregaçar Ele todo Porque ele não tem Massa Para aguentar O impacto Do asteroide Bom Vamos só Espera aí Rapidinho Vou só mostrar Um vídeo curioso Aqui para vocês De um De um Criador de conteúdo Que ele fez Ele mostrou Uma Uma noção rápida De como seria Fazer um planeta Então é o que a gente Falou aqui Mas Em questão De Alguns Minutos Mostra um pouco Mais Sobre Esse assunto Que a gente Vai falar Sobre Então O planeta Artificial Do Star Citizen Só para a gente Ter uma noção Do que a gente Vai falar É importante Porque se não O cara vai ouvir Aqui E não vai entender O que a gente Está passando Beleza? Que boneca Rapaz Tá maluco? E se algum dia Decidíssemos Que a utilidade De nosso planeta Chegou ao fim E que os humanos Precisam vasculhar O espaço Para encontrar Um novo lugar Para viver Mas E se Em vez de encontrar Um exoplaneta Potencialmente habitável Como a Terra A anos-luz De distância Nós decidíssemos Construir o nosso Próprio mundo artificial Bem aqui No sistema solar Que tipo de tecnologia Precisaríamos Para fabricar Um novo planeta Onde Encontraríamos Matéria-prima O suficiente Para construir O nosso futuro mundo Quanto tempo Levaríamos Para terminar Esse projeto De construção planetária Este é E se E isso é O que aconteceria Se construíssemos Um planeta artificial Planetas rochosos Como a Terra Nascem do material Remanescente De uma largura De um cabelo humano Esses grãos Se fundem Em pedaços maiores Que continuam Colidindo uns Com os outros Até que Depois de alguns Milhões de anos Eles se desenvolvem Em um novo mundo Terrestre Teoricamente Entendemos Como os planetas São formados No universo Mas como faríamos Para fabricar Um mundo artificial Se nós Nós humanos Construíssemos Uma réplica planetária E a povoássemos Teremos que produzir Um mundo Com uma atmosfera De ar respirável A temperatura certa Gravidade semelhante A da Terra E uma órbita Estável Ao redor do Sol E esse É só o começo Nós começaríamos A construção Na zona habitável Ao redor do Sol Isso nos ajudaria A manter As temperaturas Do nosso planeta Artificial Semelhantes Às da Terra Mas onde Encontraríamos Todos os materiais Para construí-lo? Os asteroides Podem parecer Uma boa fonte O problema É que a Terra Tem uma massa Equivalente A mais de 2 mil Cinturões De asteroides Simplesmente Não existe Uma quantidade Suficiente Deles No sistema Solar Para que a gente Consiga construir Um novo mundo Do tamanho Da Terra Mas pode haver Materiais Suficientes Na nuvem De Oort Um amontoado De detritos Gelados Que hipoteticamente Existe nas regiões Mais remotas Do sistema Solar Mas essa nuvem Fica tão longe Que mesmo a Voyager 1 Que tem se deslocado A 17 km por segundo Nos últimos 41 anos Vai levar mais 300 anos Para chegar até lá E aí serão Outros 30 mil anos Para chegar ao outro lado Da nuvem de Oort Precisaríamos construir Uma aeronave Mais rápida Para pegar toda Aquela poeira E empurrá-la Na direção certa Também poderíamos Começar a roubar As luas De outros planetas Todas as luas De Júpiter Por exemplo Nos dariam material Suficiente Para criar um planeta Com cerca de 7% Do tamanho da Terra Isso seria Um bom começo Caso nós conseguíssemos Uma maneira De retirá-las Da órbita de Júpiter Não seria necessário Construir nosso mundo Tão grande Quanto a Terra Para conseguir replicar A mesma força Da gravidade Que temos hoje Se nós pudéssemos Empacotar o equivalente A um décimo Da massa da Terra Em uma esfera Do tamanho da Lua Já teríamos O mesmo efeito Ainda assim Demoraríamos Pelo menos Várias centenas de anos Para terminar a construção Assim que todos Os problemas De engenharia Fossem resolvidos Se nosso planeta Artificial recém-formado Se estabelecesse Uma órbita Ao redor do Sol Despejaríamos Um pouco de água nele Nós a deixaríamos Evaporar Para criar a atmosfera Poderíamos até Injetar parte Do dióxido De carbono Liberado pelas Indústrias poluentes Da Terra Então traríamos A vegetação As plantas lentamente Colocariam oxigênio Na atmosfera Por meio da fotossíntese Finalmente Depois de milênios Trabalhando na construção Do planeta As primeiras colônias Humanas Poderiam colocar os pés Nesse novo mundo Criado pelo homem Mesmo que fosse Menor em tamanho A réplica Cada Terra Não pareceria muito diferente Do nosso planeta original As temperaturas E a gravidade semelhantes Fariam com que ela Aparecesse com o nosso Primeiro lar Mas ela não seria Tão estável Quanto a Terra Nosso mundo artificial Exigiria manutenção ativa Desde o ambiente planetário Até nossos parâmetros orbitais Atualmente Existe tanta coisa Que não sabemos Sobre o Universo Que as ideias Sobre como um novo planeta Se formaria dentro dele São apenas chutes Pensando por esse lado Pode ser mais fácil Terra formar outro planeta Ou seja Adaptar um mundo Já existente Para que ele se tornasse Semelhante à Terra Em vez de construir Um totalmente novo Mas isso É assunto para outro E sim Bom Vocês viram aí É bem complexo Então É uma coisa que A OEE Decidiu fazer Então quando a gente Fez a votação Para o novo imperador Este ponto Foi um ponto Muito importante Para que O novo imperador Ganhasse A eleição Que iria manter Esse projeto Do planeta artificial Era uma das cláusulas Lá deles Da eleição Que iria continuar Investimentos Com muito mais cuidado É claro Porque a criação Desse planeta No mundo Do Star Citizen É a mesma coisa Que a criação Do Star Citizen No nosso mundo É um projeto Extremamente ambicioso E que demanda muito investimento E muito tempo Você viu ali O que ele falou Milhares de anos Milhares de anos Dez mil Dez mil anos Depois que tiver A vegetação Milhões de anos Para que o planeta Crie toda Então É muito tempo A gente não sabe Nem se a civilização humana Estaria todo esse tempo Aí ativa Então O projeto O projeto em si É porque nós somos Muito Ainda primitivos Agora você imagina Uma civilização alien Hoje Se a gente fosse pensar Numa civilização alien Se a gente fosse Tipo Imaginar Pô O que seria Uma civilização Extremamente Extremamente evoluída Né Bom No meu pensar Uma civilização Extremamente evoluída Hoje Ela estaria Orbitando Uma Uma estrela Né Com Uma camada De De proteção Coletando Energia Dessa estrela Canalizando Para um Para uma Para uma Para um Para um disco Em volta Da estrela Que seria uma cidade Né Esse disco inteiro Seria uma cidade Totalmente em volta Da estrela Um bambolê Em volta da estrela Que fosse toda uma cidade Não era um planeta Não era um planeta Mais Né E toda essa energia Demasiada A mais do que Estrela pode dar Estaria sendo canalizado Para Para Esferas de energia Em volta Né Para proteger Qualquer coisa Que chegue perto Desse Desse sistema Complexo Né Então É É como se fosse Uma arma Né Essas bolas Essas bolas Laterais É como se fosse Armas De destruição De qualquer coisa Que chegue perto Né E E o núcleo Né É a estrela Então Essa civilização Aqui Ó Ela Você imagine Que no nosso universo Aqui tem uma Uma raça alienígena Aqui tem uma tecnologia Dessa daqui Né Que conseguiu É É Evoluir De uma forma Que pegou Todo O sistema Que ela tinha E todos os Sistemas em volta Criou Isso daqui Acabou Né Isso daqui O que Que a gente Não está vendo Né Então Tá Então Toma aí Imagina isso Imagina uma Uma Engenharia Dessa Imagina uma estrutura Dessa Onde você Tem A estrela Sobre Sobre Controle Né Da estrutura Absorvendo Energia Transição Transmitindo Essa energia Para Uma estrutura Em volta Da estrela Que é uma cidade É Então Isso é uma coisa Muito louca De você pensar Assim Pô É só uma civilização Conseguir controlar Um sistema Desse jeito Viraria Uma potência Não teria Controle total Sobre essa estrela E o dia Que a estrela Fosse Começar A ter Algum tipo De reação Eles Simplesmente Pegam E começam Uma obra E uma outra Estrela Porque eles Já tem Um projeto Todo Né Bom Então A O projeto Em si O projeto Em si Do Do planeta Que está Sendo construído Né Ele Fica No sistema Cronos Vamos lá Aqui Abrir o sistema Cronos E o sistema Cronos É um sistema Que não tem Nada Né Ele Ele até Tem uma certa Vantagem Que ele tem Dois Dois Planetas Né Que Não tem Nenhuma Utilidade Mas Que Estão Entre A zona De conforto Estão Entre a Zona De conforto E A A estrutura Da construção Do planeta Né E a estrela Então Aqui Nós vemos O sistema Cronos Né Que ele Interliga Com O sistema Burnout E Keylog Né E E Também Liga Com O sistema Também Liga Com outros Sistemas Inclusive Odin Keylog Liga Com Odin E Você tem Um sistema Cronos Com Uma estrela Parecida Com Nosso Sol Né Com Dois Planetas Esses Dois Planetas São Inabitados Inabitáveis Também Pela Temperatura Deles Né E Inclusive Não Não se Consegue Nem Nem Com Robôs Né Minerar Neles Porque Eles São Muito Quentes Mesmo Né Temos Aí Os Jump Point Para Vários Sistemas Né Desculpa Para Dois Sistemas Já Estou Confundindo Com Outro Sistema Que eu estava Falando Ontem Que é O Burnout E O Keylog Né E Então Esses Dois Pontos Somente De Salto Dá Mais Controle Na Situação Para O E Né Aqui Aqui Fica Constantemente A Décima Oitava Frota Da O E Né Com Bengal Carrier Com As Naves De Combate Uma Frota Gigante Que Fica Aqui Protegendo O Projeto Né Por Muitos Anos Ela Essa Frota Está Aqui Somente Para Proteger O Projeto Tá Então Se O World Né Esse Planeta Que Está Sendo Construído Ele Também Tem Uma Estação Em Órbita Que Essa Estação É Onde Fica Os Operários Né Onde Fica O Pessoal Que Está Trabalhando No Planeta E Nós Teremos Principalmente Quem Tem Ru E Ru D Quem Tem Naves De Carga Grande Caterpillar Tudo Né Essas Naves Grandes De Carga Hércules Vai Trabalhar Muito Nesse Projeto Aqui Porque Se Você Chegar Nesse Sistema De Cronos Aqui Você Vai Pegar Missões De Transportar Carga De Todos Os Lados Da O E Principalmente Aqui De Stanton Para Levar Para Lá Né A Carga Para Poder Ser Aplicada No Projeto Do Planeta Né Também Armas Comida Suprimento Médico Muita 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 Logística Vai Ser Necessária Né Durante O Desenvolvimento Desse Planeta Que Vai Gerar Vai Ser Eterno Isso Aqui É Um Conteúdo Do Star Citizen Que Não Vai Mudar Nunca Esse Planeta Nunca Vai Ficar Pronto Né Durante O Período Do Da Vida Do Star Citizen No Tempo Da Terra No Tempo Da Nossa Terra Esse Planeta Aqui Ele Vai Sempre Estar Em Construção Ele Para 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 Eles E A A Obra Né É Vai Ter Muito Conteúdo Externo Né Ou Seja Fora De Cronos Para Poder Vim Para Cá Então Esses Jump Points De Cronos Vão Fritar De Naves Chegando E Saindo A Todo Momento Naves Muito Grandes Colossais Naves Grandes Mesmo Que Vão Estar Saindo Desses Portais Né E Vindo Para Cronos Agora Qual Que É A Curiosidade A Curiosidade É Que Este Sistema Aqui Ele Está Ligado Com Sistema Pirata E Está Ligado Com Sistema Que Está Em Desenvolvimento Né Então Olha Só Um Planeta Está Sendo Construído Não Estou Falando Uma Estação Estou Falando Um Planeta Né Um Planeta Que É O Sonho Da O E Que Aquele Planeta Seja Seja Então A Nova Casa Do Da Humanidade É Um Planeta Que Se Eles Conseguirem Construir Esse Planeta Né Qual Que É A Finalidade De Construir Esse Planeta É Que Eles Não Precisam Mais Terra Formar Nenhum Outro Planeta Porque A Terra Formação Destrói O Planeta Todo Né Mata Toda A Os Animais Né Que Se Tiver Algum Animal Lá Se Tiver Algum O Tipo De Vida Lá É Morto É Destruído A Terra Formação Né A Terra Formação Mata Toda A Vegetação Né E Mexe Com Todo O Ecossistema Do Planeta O Planeta Deixa De Ser O Planeta Virgem Né E Se A UE Conseguisse Construir Um Planeta Ela Não Precisaria Mais Terra Formar Planeta Nenhum Né Esse O Objetivo Principal Dos Governantes De Planetas Né Mexendo Com Terra Formação Então Você Pensa Esse Sistema Aqui Ele Está Sendo Terra Formado Né Esse Planeta Aqui Ele Está Sendo Terra Formado Por Que Porque Ele É Um Dos Principais Portos Para Você Ir Para O Seward Né Esse Ponto É O Ponto Que Você Chega Então Que Ainda Não É Totalmente É Não É Totalmente Propriedade Da OE Por Que Porque Quem Quem Descobriu E Quem Construiu Algumas Quem Descobriu E Tem O Título Da 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 Posse Desse Sistema É Uma Outra É Uma Família Que Não É A Família Do Império Né Quando Chegou Aqui Então Está Tendo Uma Disputa Judicial Entre Quem É Realmente Dono Desse Sistema A Família Que Descobriu Ele Ou A OE Enquanto A OE Não Ganhasse A Disputa Contra Essa Família Eles Não Vão Conseguir É Colocar Em Posse Da OE Sistema Mas A OE Toma Sim Conta Desse Sistema Porque Ele É O Único Caminho Que Possa Chegar Em Cronos O Objetivo Da OE É Tornar Cronos A Capital Da OE Por Que Porque É Um Lugar Afastado E Muito Próximo Também Dos Vandus Do Outro Lado De Que Logo Nós Temos Odin Odin É Um Sistema Onde A OE Tem Muita Influência Que É Onde Vai Começar O Esquadrão 42 Na verdade É Aqui Que A Começar O Esquadrão 42 Em Odin Aqui Eu Tenho O Tecoil Que A 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 E Ou Seja Tá Longe Daqui Não Tá Olha Aqui Nix Nix Tá Bem Do Lado De Odin Nix Tá Bem Aqui Do Lado Odin Que É O Próximo Sistema Depois De Pyro Que Vai Chegar Para A Gente E Logo Do Lado De Nix Como Eu Já Falei Tem Pyro Pyro Aqui Pyro Tá Aqui Então De Pyro Vai Para Nix De Nix Para Odin E De Odin Para Cronos Né E Logo Depois Aqui Do Lado De Pyro Né Tem O Nosso Sistema Que A Gente Tá Agora Que É Stanton Pyro De Pyro Nix De Nix Odin Cadê Aqui Ops Nix Aqui Odin Aqui Odin E De Odin A Gente Vai Para Keylog Né E De Keylog A Gente Vai Para Vigil Vector E Cronos Então Para Você Chegar Em Cronos Para Você Chegar Em Cronos Você Vai Ter Então Um Grande Problema Também Que É A Os Ataques Vandu Né Porque Em Keylog Os Ataques Vandu Vão Ser Monstro Né Os Vandu Vão Ter Acesso A Direto A Esse Sistema E Os Piratas Vão Adorar Também Cronos Porque Eles Têm Um Sistema Aqui Né Logo Do Lado Abandonado Né Que Terá Aí Um Uma Um Um Portal Só Só Um Ponto De Entrada E Saída Imagina Que Maravilha Que Esse Sistema Vai Ser Para Os Piratas Só Tem Um Portal Né Um Portal Então Uma Org Pirata Pode Controlar Isso Aqui Né Grande Forte Pode Controlar Isso Aqui Ó Tem Dois Gigantes Gasosos Né Tem Três Gigantes Gasosos É Isso Não Tem Um Gigante Um Gigante Rochoso E Dois Gigantes Gasosos É Isso Mesmo Dois Gigantes Gasosos Um Tem Até Um Anel Né E Um Gigante Rochoso E Mais Nada E Um Portal Olha Que Sistema Perfeito Uma Estrela Parecida Com Estrela De Pyro Né É Um Sistema Perfeito Para Pirataria Fazer Aí Um Cinturão De Asteróides Aqui Uma Base E Atacar Cronos Porque Lá Vai Ter Muita Nave De Carga Grande Cronos Vai Ser Um Lugar Que Vai Pedir Muito A Ruê Vai Ser Comum Você Vendo Frotas E Frotas De Ru De Ru E Indo Para Lá Para Levar Material Para Construção Do Planeta Tá E Cronos Né Tem 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 Esses Dois Portais E Essa Estação Então Você Vai Sair Do Portal De Keylog E Vai Chegar Em Em É O O Nome Da Estação Que É Legal Que É Archangel Archangel Station É A Estação Onde Vai Estar Aí Você Vai Estar Trazendo Comida Suprimento Médico Minério É Produtos De Logística Armas Munição Né Então Quando Esse Sistema Que Tiver Operando No Star Citizen Nós Vamos Estar Sempre Pegando Rotas De Missões Com Muita Carga Pesada Para Transportar Para Esse Local Exigindo Exigindo Muita Escolta Escolta Forte Para Poder Chegar Lá Já Que Esse Lugar Vai Ser Muito Arriscado De Chegar Né Quando Você Chega Em Keylog A Gente Chega No Portal Saltou Ele Você Já Sabe Que Você Vai Ter Aqui Um Sistema Que Você Tem O Vigil Que É Vandu Do Lado Né E Do Outro Aqui Vector Que É Vandu Também Você Saltou Aqui Ó Vector É Um Sistema Que Dá Para Os Vandus Né Sistema Vandu Então Você Imagina A Rota Que Você Vai Fazer Geralmente De Stanton Né Geralmente De Stanton Você Vai Sair Aqui De Stanton Vai Pular Aqui Para Nix Né De Nix Você Vai Sair Para Din E De Odin Quando Você Chegar Em Odin Você Vai Ter Que Soltar Para Aquele Que Vai Ficar Do Lado De Do Sistema Vandu Para Depois Ser Para Cronos Para Levar Carga Ou Escoltar A Carga Ou Levar O Político Diplomata Ou Qualquer Coisa Que Você Esteja Fazendo Na Missão Que Você Vai Pegar Então Esse Tipo De Gameplay Vai Ser Um Gameplay Bem Tenso Bem Demorado E Vai Exigir Muita Concentração E Muita Informação Também Cronos É Um Sistema Que A O IE Não Tinha O Que Fazer Com Ele Mas Tem Uma Zona De Conforto Perfeita Para Criar Um Planeta E Eles Embarcaram Nessa Empreitada Para Criar Um Planeta Artificial E Esse Planeta Então Gerou Muita Consequência Gerou Muita Confusão Também E É Um Planeta Que Vai Levar Muitos Anos Para Ser Construído É Uma Mega Estrutura Feita Pelo Homem Que Se Destina A Ser O Primeiro Planeta Artificial No Espaço Controlado Da O E Apesar De Ainda Não Estar Concluído Está Atualmente Em 1952 Listado Como Cronos 3 No Arc Star Map É O Conhecido Seam World E Como É A História Dele A História Dele É Assim O Sistema Cronos Foi Descoberto Por Volta De 2862 E Ocupado Pela O E Esse Sistema Com Apenas Dois Mundos Mortos E Pobres Em Recursos Por Causa Da Sua Localização Remota E Externa Foi Escolhido Para Sediar O Projeto Arcanjo Lançado Por Iniciativa Do Imperador Saleri E Do Comitê Clark O Comitê Clark Foi Uma Força Tarefa Que Vislumbrou Um Futuro Pós Terraformação Após O Massacre De Garron II Após A Morte De 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 Saleri Em 2922 O Projeto Foi Continuado Por Seus Sucessores Com Sucesso Limitado É Criticado Por Seus Autocustos E Falta De Transparência Então Isso Gera No Povo Né Muita Isso Gera Na Política Muita Treta Uma Proporção Considerável Do Orçamento Do Governo Da OE É Usado Para Construção E Manutenção De Simord Então Ou seja É um Projeto Que Arrasta O Orçamento Do Império Cara Imagina Só Arrastar O Orçamento Do Império Não É Orçamento Do Sistema Estelar Orçamento Do Império Inteiro Né Bom A Estação Que está Em Órbita Dele Né Ela Fica Ali É Para Abrigar Os Cientistas Os Engenheiros Que estão Tentando Construir O Planeta Essa Estação É Também A Porta De Entrada Para Os Vastos Recursos Necessários Para Dar Continuidade Ao Projeto Bom Cronos 2 Né Que Foi Apelidado De Shelter Shelter É Um Planeta Rochoso E Terrestre Inabitável Né No Sistema De Cronos E na Verdade O planeta Foi selecionado Para ser O Lar Das Instalações De Apoio De Terraformação Do Sion World Que Nunca Foi Terminado A Construção E Nem A Base Nesse Planeta Também Foi Construída Já Que Eles Determinaram Outros Objetivos Então É A Atmosfera Densa Né Mas Não É Não Flora E Nem Fauna Encontrava-se Relativamente Perto Da Estrela De Cronos Então Não Tem Como Terraformar E Aí Eles Ficaram Ali Na Frustração E O Escândalo Na Parte Governamental Que Aconteceu Em 2782 O Imperador Seles Anunciou O Projeto Do Arcanjo E A Criação De Um Novo Planeta No Sistema Então Que O Sistema Deveria Ter Um Papel Importante No Projeto Né E O Planeta Cronos 2 Também E Foi Planejado Construir A Instalação De Colheita E Refino Para Coletar Gases De Efeito Estufa Na Atmosfera Daquele Planeta Mas Em 2925 2925 Adido Adido Do Senado Descobriu Que Essas Edificações Nunca Foram Erguidas E A Supervisora Sênior Do Projeto Que Era Eli Kenes Vinha Roubando Um Vasto Fundo De Recursos Do Projeto Sem Ser Detectada Há Anos Ou seja A Corrupção Estava Comendo Solto Que Aquelas Refinarias Que Era Para Ser Feita Em Cronos 2 Não Foi Feita Que Essas Refinarias Iriam Processar O Material Para Que Pudesse Ser Aplicado No Planeta E Essa Eli Kenes Estava Roubando Todo Recurso Que Iria Para A Construção Dessas Refinarias Ou seja Uma 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 Grande Uma Grande Imitação Do Que Acontece No Nosso Mundo Aqui Que É Desvio De Verba Em Obras Bom O Sistema O Sistema Cronos Né Ele Ele Então Pegou O O Nome Do Planeta E Colocou Como Irmã O Nome Do Planeta Em Alemão A Tradução Desse Nome Aqui É Irmã Então É Irmã De Sim World Esse Planeta Se Tornou Irmã De Sim World Iria Ser Construído Então Aqui Nesse Planeta Refinarias Para que Possa Trabalhar Né Então Todo Material Chegasse Aqui Dos Cinturões De Asteróides Dos Sistemas Próximos Né E De Todos Os Sistemas Que Foram Que Pudessem Ser Transportado Esse Minério Né Chegaria Aqui E Tivesse Aí Um Lugar Para Ser Processado E Levado Então Para Arcanjo Né Que É A Estação Em Órbita De SeaWorld E Aplicado No Planeta Na Obra Né Bom Isso Aqui É Uma Grande Agora Em Questão De Gameplay Em Questão De Jogo Falando Star City Transportes Em Si Né É Uma Grande Jogada Do Desenvolvedor Porque Aqui Nós Vamos Ter Sempre Trabalho De Transportes Aqui Vai Ser Um Lugar Extremamente Lucrativo De Transporte Mas Extremamente Perigoso Né Aqui Vai Ser Um Lugar Que Vai Cheio De Lobos Querendo Roubar A Carga Dos Do É Para Que Você Vai Roubar Uma Bicicleta Se Você Pode Roubar Uma Carreta Então Aqui Só Vai Estar Vindo Carreta Dos Pontos De Salto De Keylog Esse Ponto De Salto Aqui Ele Vai Estar Trazendo Uma Frota Gigantesca De Naves Que Vai Estar Saltando Para Simworld Para Poder Descarregar Na Estação A Matéria Prima Exigida Para Construir Esse Planeta Que Vai Levar Centenas De Anos Para Terminar Dentro Da Realidade Que A Gente Falou Aqui De Construir Um Planeta A UE Se Achou Grande O Bastante Para Construir Um Planeta Para Ela A Gente Já Viu A Estela Da Morte A Gente Sabe Que O Star Wars A Gente Já Viu Lá Estela Da Morte A Gente Viu Também Algum Algumas Algumas Ideias Na Internet Sobre A Construção De Um Planeta E Nós Temos Também Filmes Que Por Exemplo Star Trek Que Mostra As Doideiras De Civilizações Criando Um Planeta Então Cronos Será Um Grande Alvo Da Indústria Eu Mesmo Pretendo Testar Muitas Coisas Nesse Sistema Para Ver Se Vai Valer A Pena Principalmente Porque Ele é Do Lado Do Sistema Pirata E Isso Vai Ser Muito Importante Para Os Negócios Né Um Sistema Pirata A gente Pode Guardar Muita Coisa Nele Né E Esse Sistema Pirata Qual Vai Ser A A A Ideia Dele Já Que Olha O Tamanho Do Cinturão De Asteroide Aqui Então A gente Vai Poder Minerar Aqui E Vender Tudo Lá Na Obra Olha Que Aqui Né Então Esse Sistema Muito Interessante O Outro Sistema Interessante São Sistemas Vandu Né Que A gente Pode Minerar Aqui Também Aqui São Sistemas Que Vai Ter Muito Recurso Né Por Isso Não É Tão Pouco Que Os Vandu Estão Protegendo Eles Até Hoje E É Outro Sistema Que A gente Ainda Vai Ter Como Explorar É O Próprio Sistema Que É Que Ele Também Vai Ter Aí O Seu O Seu Vasto Mundo Né Com Planetas Aí Que Você Vai Poder Explorar Né Planetas De Gelo Um Planeta Totalmente É Terra Formado Aí Né Planeta Rochoso Ideal E Bem Longe Da Estrela Né E Ainda Aqui Ó Um Planeta Totalmente De Lava Né Vulcânica Bem Dizer Líquida Totalmente Líquida Né Justamente Por isso Que a Tecnologia Da Lava Tá Sendo Desenvolvida Pelo Pelo Desenvolvedor Do Game Né T T Casoso E E Estação Espacial Amiga Que Ainda É É Uma Infraestrutura Muito Boa Porque Você Tem Vários Pontos De Salto Né Muito Bem Pensado E Aqui Vai Ser Um Lugar De Muito Comércio Comércio Forte Né Se a gente for Colocar Aqui A Economia Né Você Percebe Que Todos Os Sistemas Aqui Já Estão Sendo Medido Economia Né Até Quando A gente Chega Estento E O Terra Que Economia É Bem Forte Economia Que Elis Killion Estento Economia Rico Sistema Rico É A Riqueza Do Sistema Aqui Tá Olha O Sol O Sol O Sistema Mais Rico É Estento Né Depois Vem Terra Aí Depois Vem Sol Né Cada Sistema Tem A Sua Medida De Riqueza Né População Olha Como É Pyro Super Populado Né Estento Super Populado Terra Super Populado Baker Olha Como É Super Populado Sistemas População Mesmo Olha Só Quanto De NPCs Né E Players Vão Estar Aqui Calculado Para Estar Jogando Sistemas Devido A Riqueza Devido Ao Nível De Interesse Né Vega Odin Pouco Interesse Né Cronos Pouco Interesse Também Vai Estar Mais Trabalhadores Lá Ninguém Vai Estar Morando Lá Vai Estar Só Mas Key Log Cheio De Gente E O Sistema Pirata Cheio De Gente Também Né A Gente Vê Que Sistemas Vandu Também Que Estão Perto Né Todo Populado Né Esse Aqui É Lotado Né De Vandus É a População No Planeta E a Violência Né A Violência A A Gente Sabe Que Estentum Só Tá Medido Estentum Mas Pyro Não Tá Medido Ainda Não Tem Ninguém Sendo Medido Ainda Porque Ainda Não Tem Gameplay Pra Lá Né Violência Ainda Não Tá Sendo Contabilizada No Star Citizen Ok Gente Então É Isso Nossa Referência Hoje É Sobre O Sistema Que É Um Planeta Artificial Em Cronos E A Gente Sabe Que Existe Existe Uma Uma Certa Demora Né Pra Esse Sistema Chegar Aqui Pra A Gente Jogar Mas Pelo Menos Você Sabe Agora Que Ele Existe Né Tem Muita Gente Que Nem Sabia Que O Star Citizen Teria Um Planeta Artificial Em Construção Aí Você Pensa Assim Pô Como Que Eles Vão Fazer Um Gameplay Que Vai Conseguir Consumir O Que Uma Rue Leva Você Já parou Pra Pensar Isso Pô Eu Vou Comprar Uma Rue Você Já Viu O Tamanho Da Rue É Uma nave De Transporte De Car Que Tem 380 Metros 380 Metros Ela É Gigantesca Né E Onde Que Ela I Levar Tanto É Ser Usado Na Onde Toda Essa Comida Ser Usado Na Onde Tanto Essas Armas Né Agora Você Tem Aí A Resposta Tá Então Eles Criaram Um Planeta Sendo Desenvolvido Se Você Pegar Todos Os Jogadores Que Tem Tudo Rue Não Vai Conseguir Fazer 0,00000 0,001% Do que Precisa Do Dia De Trabalho Desse Planeta Um Dia De Trabalho Né Ó Vamos Hoje A gente Vai Construir Ali Uma Coluna Né Vamos Construir Uma Coluna Ali Né Pra Proteger Tal Placa Que Vai Ser Feita No Planeta Pronto Você Vai Ter Que Juntar O Sistema Todo Pra Trazer Minério Pra Fazer Essa Coluna Né É Só Uma Coluna E Ainda Não Vai Ser Feito No Mesmo Dia Vai Ser Feito Em Cinco Anos A Coluna Ou 20 30 Anos Sei Lá Né Vai Depender De Como For Feita Beleza Gente Então É Isso Aí Muito Legal A Ideia Eu Gostei Muito É É Mesma Coisa Que A Estrela Da Morte Do Star Wars Só Que O Star City É Um Planeta Pra Ser Habitado Pra Ter Todo Uma Vida Normal Que Na Interessante Beleza Gente Então Vamos Lá A Partir De Aqui Agora Vamos Pro Nosso Gameplay Você Quer Jogar Com A Gente Entre Nosso Discord Tá Assistindo Pelo Youtube É Só Vim Pro Nosso Tweet Pra Assistir O Gameplay Todos Os Dias Depois Do Nosso Conte Tem Gameplay E Também Você Pode Vim Jogar Com A Gente Se Você Tem O Star City Beleza Não Esquece Deixar Aquela Inscrição Pra Ajudar A Gente No Canal Vai Nosso Tweet Também Segue A Gente Lá Vai Estar Ajudando Muito A Gente Depende Disso Para Poder Também Estar Um Poco Mais Visualizado Pelo Pessoal Do Star City O Pessoal Está Conhecendo O Canal Aos Poucos Está Conhecendo O Contudo Do Game E O Game Vai Sendo Mais Divulgado Devido A Essa Força Que Vocês Dão Também Tem Aqui Em Cima Os Marcadores Aperta No Link Em Cima Vai Aparecer Os Outros Vídeos Com Os Outros Assuntos Você Vai Absorvendo Cada Uma Te dando Um Pouco Mais De Conhecimento Sobre O Projeto Star City Tem Três Anos De Vídeo Mais De Dois Mil Vídeos Do Star City É Só Você Tá Aí Absorvendo Conhecimento Meus Vídeos Não São Curtos Tá Pra Mim Vídeo Curto No Star City Não Dá Certo Tem Aí O Grande Problema Também De Ver Uma Pet Nova E O Cara Falou Sobre Um Gameplay Já Não Funciona Mais Já Tá Ultrapassado Então Os Assuntos Aqui Do Canal Sim São Demorados Não Tem Como Fazer Vídeo Curto Por Mais Que Depois Edit Cort O Material É Sempre Longo Mesmo Porque Traz Bastante Informação Beleza Obrigado Então Vamos Pro Gameplay Já Volto Olá Pessoal Sejam Todos Bem-vindos Ao Nosso Canal Do Tweet E Do Youtube Peço A Vocês Aquele Apoio Se Inscreva Lá No Nosso Youtube Siga A Gente No Nosso Tweet Pra Que A Gente Possa Tá Sempre Trazendo Conte Para Vocês Do Star Citizen E De Outros Simuladores Muito Obrigado Pelo Apoio De Todos